São João na roça, na vila de Itaúna, em Caraiaru, Pernambuco, o Interior TV fazendo toda a cobertura para vocês. Se inscreva no nosso canal. A transmissão do São João na roça. Hoje nós estamos aqui na cobertura dessa grande festa, dessa linda festa aqui, do patrocinador do São João, que é o Chocolate. Nós estamos aqui, participando aqui dessa festa bonita, maravilhosa. Interior TV, com você aqui no São João 2024. Quem é que está apaixonado ali? Não tem ninguém apaixonado não. Tem gente apaixonada ali ou não tem? Para comer. Música 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 Apoiadores do nosso canal Barbearia Fashion, próximo rodoviária Altinho Pernambuco, supermercado Novo Líder do Altinho. Organização dos amigos Ailson e Lucilene Ciclo, clube de benefícios, assistência 24 horas Faça a proteção do seu carro ou do seu moto E do amigo Galego Cantarelli